Fala aí, Nação Tricolor, beleza? TV Voz na Vila na área e esse programa é especial, gente. Vamos ter sorteio aí do jogo Paraná e Corinthians, ingressos, dois ingressos. Voucher pra polpetas, voucher pra todos. E sabe por quê? Que hoje é o programa 50. Roda a vinheta! Maravilha, então, hein? Chegamos ao programa 50. Pra começar, eu já quero agradecer a todo mundo que faz parte, que já veio fazer parte dessa bancada. Então, Felipe tá sempre por aqui, a Lana, a Gabriele, tem o Yuri também, o Edu, o Cauã que saiu, mas fez parte por muito tempo. Vários convidados também, o Vitor Feijão. Então, vamos começar isso daí. Nessa semana, a gente gravou o programa, logo em seguida da gravação, o Paraná anunciou um pacote de reforços. Exatamente. Então, a nossa zaga foi muito criticada no começo do Paranaense. O Cleber Reis vem pra ser o xerifão da zaga, né? Então, ele tem histórico, jogou na Alemanha, tava no Santos, daí foi emprestado pro rival. E esse ano, né? Vem pro Paraná. Esperamos que faça um bom campeonato, né? Vamos ver o que ele pode agregar na zaga do Paraná. E dando uma olhada, assim, nesses reforços, a gente vê que a maior parte, pelo menos, desses reforços, tem a agilidade, a rapidez, que é um diferencial do que a gente não tava tendo, na verdade. Durante todos esses jogos aí do Paranaense, a gente viu que, por exemplo, num contra-ataque, a gente tava demorando muito, ou era muito lançamento, ou demorava muito pra chegar no ataque do adversário. Então, talvez, pelo que dá pra se pesquisar aí pelos reforços, a gente vê que tem, além da experiência de alguns jogadores, também a juventude de outros, né? A gente espera aí que sejam bons reforços aí para o Brasileirão de 2018. E vocês acharam que os reforços foram pontuais? Que nem eu vejo aqui, o Cleber Reis, claro, dono da zaga, o Gesiel a gente ainda tem que ver ele jogar um pouquinho mais, né? Mas é, pra mim, também chega pra ser titular. O Caio Henrique também é um jogador que tava no Atlético de Madrid. É uma aposta, é um jogador muito novo. Acabou não jogando lá, jogava no time B do Atlético de Madrid. Mas é, tem um potencial incrível, ele jogava muito na base do Santos, quando foi pra lá. Exatamente. E é um jogador que, pra mim, chega pra ser titular também. É, o que eu acompanhei, né, o pessoal comentando do Caio Henrique, é um jogador muito versátil, né? Então ele pode fazer tanto o primeiro, o segundo ou o meio armador, né? Então ele pode suprir, às vezes, uma ausência de um Carlos Eduardo, ou às vezes um Jhonny Lucas. Ah, foi pra seleção, ele pode suprir o Jhonny Lucas. Mas eu concordo com você, Léo, acredito que ele vem pra ser titular. Tava jogando pelo time B do Atlético de Madrid. O Mikali conhece ele muito bem na seleção de base, né? Então eu acredito que ele venha pra ser titular. Inclusive ele foi um pedido do Mikali, né, que acaba também acarretando aí um pouco mais de confiança. É, são todos os jogadores que estão vindo aí com o dedo dele, né? Então ele já jogava na base, então são jogadores de confiança. Só que o Paraná contratou três atacantes e todos de lado de campo, né? Talvez o Léo Itaperuna tenha uma característica mais de centroavante, mas ele joga mais pelo lado. Então ele, o Silvinho também pela conta e o Rafael Alemão. Então isso que eu tô sentindo falta. O Rafael Alemão, na verdade, ele é principal, né? Inclusive ele fala que ele prefere jogar pelos lados, né? Exatamente. Pelas contas. Que é um jogador mais leve também, né? Tem que usar a velocidade. Mas eu tô sentindo falta então de um atacante ali pra brigar com o Thiago Santos. Acho que falta um nove ainda, né? Nessas contratações. Mas todas eu gostei até o momento. Acho que todos os jogadores de potencial, né? E vamos ver aí o que vem pela frente. Pois é. Dos nomes que foram contratados, o Silvinho, pra quem lembra, naquela audição da Série B, nos enfermizou no jogo Paraná e Criciúma aqui na Vila, né? Sim. O bicho é um baita. Jogou. Complicou a vida do Maidane e do Brock. Então, o pessoal lembrando o histórico dele, eu acredito que ele vem pra ser titular também. Acredito que Silvinho vem pra ser titular. E uma das apostas das contratações do Paraná foi o Rafael Leomão, né? Pra quem não sabe, o Paraná contratou ele do Foz e fez um contrato de dois anos com ele, né? Três anos. Três anos, isso, perdão. Então, o final do contrato dele vai até dezembro de 2020, isso? Então, é. Então, a aposta é muito grande. É um jogador que tem um potencial enorme. Claro, todo mundo tá apostando nele, principalmente o Pastano, né? Pra trazer ele. Principalmente porque ele é novo, né? Ele tem 20 anos. Ele é novinho. Com certeza vai brilhar bastante. Pra mim, eu acho que falta só fortalecer as duas laterais. E já dá pra começar o Brasileiro com um time bem melhor do que a gente viu no Paranaense, né? Exatamente. E a nossa preocupação também era a zaga, né? Então, com esses reforços aí, talvez a gente consiga dar uma respirada. Exatamente. Eu ainda tô sentindo falta de colocar o Baez na lateral esquerda. Então, eu quero ver o Paraguai jogar na lateral esquerda. A função dele é tanto lateral esquerda quanto meia. Só que meia, meia, meia atacante ali pela ponta, acredito que ele não foi tão bem no Paranaense. Então, eu espero que o Mikali jogue ele de lateral pra ver como que ele vai sair. Talvez seja a solução. Às vezes, ele tá jogando falta de posição. Ele jogando a posição certa, ele encaixa melhor no time. Legal. E, claro, eu falei que faltam nove, né? Então, até o momento, também a gente não teve a confirmação do Carlos. Ele que tem proposta do Curitiba também. Mas, eu acredito que ele não vai pro Porto da Glória. Eu acho que ele vem pro Paraná. E, pô, ele vai lá pra jogar uma Série B. O que tá dificultando, na verdade, é o Atlético Mineiro. O Coxa vai pagar integral o salário dele, né? Então, pra gente competir em números ali é difícil. Mas, pô, a chance dele de vir pra uma Série A e brilhar pro Atlético Mineiro, se eles forem pensar mais pra frente, é muito melhor. Lembrando que o Carlos não foi nem relacionado pro Júlio de ontem, né? Já na sábado à noite mesmo saiu a notícia. O repórter lá de Minas, da notícia, que o Carlos não seria relacionado. E que a vontade do jogador e do empresário é vir pro Paraná Clube. Ou que tá, tipo, igual o empecilho, é o clube porque o contrato dele acaba em 2019. Então, a partir de setembro, se não me engano, ele já pode assinar um pré-contrato sem restrições. Então, o Atlético Mineiro quer, primeiro, renovar o contrato dele pra, daí, emprestar ele pro Paraná. Ou, um clube arcar com o salário integral dele. E os benefícios pra ele, como jogador, jogar uma Série A é bem maior, né? A longo prazo. Ele é novo, né? Ele pode arrebentar aqui no Paraná e ir pra fora. Exatamente. Mas ele é o camisa... Vocês acham que ele é a solução pra nove? Eu acho que ele joga um pouco mais pelos lados do campo. Mas, também, é um jogador que fez muito bom na carreira já, né? É, pode trabalhar, na verdade, né? Não que a gente não espere nada do Thiago Santos, né? Talvez, no brasileiro, talvez ele pudesse se desencantar e tal. E com a chegada de novos reforços, faz com que, também, os caras se espertem, né? E mostre mais futebol dentro de campo. Exatamente. Agora eu chamar o recadinho aí do nosso patrocinador. E mostre mais futebol dentro de campo. Tivemos aí, nesse sábado, na Vila Capanema, um jogo treino contra o Joinville. O que que deu? Exatamente. Então, nesse sábado, né? O Paraná fez um jogo treino contra o Joinville, às 15h30 na Vila. O jogo treino foi fechado, tanto para a imprensa quanto para a torcida, né? E, infelizmente, tivemos resultado não muito... Nada favorável. Nada favorável, infelizmente. Tivemos uma derrota de 2x0. Porém, o Micali fez... Entrou o Paraná com dois times. Então, no primeiro tempo, o Paraná jogou com um time. O jogo estava 0x0 até os 38 do segundo. Até os 38 do primeiro tempo. Aí, numa falha de marcação, o Rafael Grampola, atacante do Joinville, fez 1x0. Logo na sequência, o Paraná teve um pênalti a favor, o Carlos Eduardo. Infelizmente, o goleiro do Joinville fez a defesa. No segundo tempo, o Micali fez 10 substituições. Aí, entrou com outro time. Final do jogo, 2x0, mais uma falha de marcação. O jogador do Joinville fez 2x0 também no finalzinho do segundo tempo. E acabou 2x0 o Joinville. Um lado positivo do jogo treino foi a estreia dos seis reforços. Então, dos seis que chegaram, os seis jogaram. Até o Gesiel, que ainda não foi oficialmente anunciado, já fez a sua estreia. Então, assim, vamos ver o que pode ser. O Micali fez um time bem misto. Eu acredito que metade do time que jogou o primeiro tempo e metade do time do segundo tempo é o time ideal. Ele fez uma mescla ali. Alguns jogadores estavam sendo bem criticados no Paraná e jogaram a primeira parte. Alguns jogadores nem jogaram. Jhonny Lucas não foi utilizado. Biteco não foi utilizado. E alguns jogadores que já estão sendo, né, pra ser dispensados também não foram utilizados. Como Felipe Augusto, Zezinho também não foram utilizados no jogo treino. Graças a Deus. E você achou... Nossa, não teria sido pior, talvez. Seria pior. Eu não me preocupo com o resultado desse. Eu acho que o Paraná tinha mais o que jogar ali pra não ficar parado. Foram duas semanas. Mas o que você acha, Holanda? Você acha que é perigoso já pra uma estreia perder 2x0? Eu acho que não tem como a gente medir isso. Como você falou, era um jogo treino e tanto que ele fez toda... Quando ele falou ali, 10 mudanças ali, 10 substituições pro segundo tempo. Então, ele tava vendo mesmo. Ele encarou como um jogo treino mesmo. Testou os caras ali. Talvez ele... O Felipe até comentou ali sobre o Baez. Na instalação, pelo que eu tava vendo ali, o Baez jogou como lateral esquerdo no segundo tempo. Então, talvez ele já esteja testando o Baez como lateral, que é a posição de origem dele. Mas eu acho que... Claro, que assusta um pouco porque o Joinville joga a Série C. Não tem como a gente não se assustar também, só porque era um jogo treino. Também, se for pra jogar, tem que vencer. Mas um jogo pra teste, né? Um jogo pra teste, pra testar o pessoal ali, inclusive, pra ver quem que tá melhor, quem que pode começar o Brasileirão, que é menos de uma semana. E ainda mais pros reforços conhecerem o restante do grupo, né? E pro Micali também testar como que estão os reforços, principalmente em questão de condição física, entrosamento entre eles. Tudo isso é importante para um jogo treino. Lógico que acaba assustando aí, porque a gente perdeu pra um time de Série C. Mas o importante é... É o próximo jogo. Bola pra frente, a cabeça já tá lá na primeira rodada do Brasileiro, né? Isso que nos importa. Diz aí, Léo, qual que é a tua expectativa? Não, mas antes disso, eu quero comentar uma coisa. Eu acho que, lógico, que talvez nesse primeiro treino aí, primeiro jogo treino, talvez eles quisessem fechar e não mostrar como que eles estão trabalhando. Só que eu acho bacana pro Paraná, pra chamar mais a torcida, já que a gente tava ali com aqueles mesmos 3 mil, 4 mil durante todo o Paranaense, eu acho que seria legal abrir o jogo treino pra torcida. Nem que fosse assim que nem o próprio jogo Paraná e Botafogo do Sub-20, que eles abriram e cobraram ali o ingresso 5, 6, 10 inteira e pra quem era sócio em dia não pagava. Então eu acho bacana o Paraná abrir os próximos jogos treinos aí pra torcida participar. E aproveitando então o gancho da nossa querida estreia, tão esperada estreia na elite do futebol brasileiro, Gabardo, qual que é a tua expectativa pra essa estreia? Cara, minha expectativa é muito boa. Eu vi o São Paulo jogar com o Atlético, o São Paulo meio com medo, assim, claro, vai ser um jogo fora de casa, uma postura completamente diferente. Mas eu não acho que o time de São Paulo esteja muito bem. O time de São Paulo tá bem mal, parece que tá abalado aí com o que perdeu pro Corinthians na semifinal do Paulista. Parece que abalou pra esse jogo. Então vamos ver. Eu acho que o Paraná vai levar alguns jogos aí pra sintonizar todo o time, né? O time certinho, o time titular, de quem vai ser titular realmente. Mas eu acredito que o Paraná vai ganhar o primeiro jogo. Tenho certeza absoluta. Não vou falar que eu vou cravar aqui, mas eu acho que temos muitas possibilidades aí de voltar de São Paulo com três pontos ou no mínimo empate. O Mikaeli é um técnico que eu queimei lindo, eu gosto bastante dele, acho que é um cara muito inteligente e vai saber se virar aí pra gente conseguir uma boa vitória. Eu também espero uma vitória. Também vi os últimos dois jogos do São Paulo, o São Paulo contra o Corinthians e o São Paulo contra o Atlético. Eles têm ali uma zaga, eu acho que uma zaga até forte ali, os quatro homens que se formam ali, ficam bem ali e difícil passar. Mas também não é impossível, tanto que o Corinthians fez gols, o Atlético fez dois gols aí dentro de casa. Então eu acredito que meio gol já tá valendo. Tá ótimo. Um gol contra ali dentro do São Paulo. Mas ele tem, o time do São Paulo tem ainda ali algumas coisas também a melhorar como qualquer outro time em Série A. Aproveitando o gancho que ela falou da zaga do São Paulo, que eu percebi que a zaga do São Paulo, ela sobe muito. Então assim, logicamente, temos jogadores rápidos pelas pontas. Então acho que tem que aproveitar essa brecha da subida dos dois laterais com os zagueiros. Jogar a bola nas costas, né? Com os pontos ali, acredito que a gente possa surpreender e sair pra ver esses três pontos lá no gol. E quem vem muito mal, que eu tô vendo, é o Rodrigo Caio. Ele foi pra seleção recentemente, na última convocação, mas ele teve um jogo que ele foi cortado, não foi nem pro banco e parece que isso tá abalando um pouco o psicológico dele. Ele tá jogando bem mal. Então nesse último jogo foi bem mal contra o Atlético. Claro, é um jogador diferenciado, né? Mas o que eu tô mais ansioso é com a gente voltar a jogar no domingo. Então foram dez anos a gente sofrendo terça-feira, sexta-feira, sábado. Dificilmente era sábado de tarde, era sempre à noite. Pô, e finalmente a gente vai voltar a jogar no domingo. Pra mim é muito especial, porque eu como sou comerciante, o meu final de semana não existe, é trabalhando. Então foi sempre assim. Domingo, fechava lá o restaurante rapidinho, às três horas, pra gente ir correndo pro jogo. Então eu vou poder voltar, ter esse momento, comigo e com a minha família. E, pô, e voltar pra série A é maravilhoso, né, gente? Exatamente. Ah, nem me falha de jogar série A. Primeira coisa, você entrar lá no site, o símbolo do teu time, na primeira, assim, ó. Você não precisa fazer uma pesquisa, nem clicar. Nada. Bom, então é isso. Vamos finalizar o programa de hoje. A gente vai ter que esperar até segunda-feira pro jogo, vai ter quase a rodada inteira, vão ter dois jogos só na segunda. E vamos finalizar agora o programa, quero aproveitar, quero falar pra galera não deixar pra se associar no dia do jogo, senão você vai pegar uma fila. Eu, no primeiro jogo do Paranaense, fiz besteira, meu sócio não tava pago, fui pagar e perdi metade do primeiro tempo. Então, vai lá, garante teu ingresso, faz o sócio, paga o sócio, enfim. Vamos, vamos se agilizar, né? É, lembrando que nesse mês teremos dois jogos em casa, né? Então, jogaremos dia 22 contra o Corinthians, às 16h da Vila Capalema, e já dia 29 contra o Sport, também na Vila Capalema, às 4h. Então, dois jogos domingo, pessoal. Domingo, 4h da tarde, horário bom, horário bom. Vai ter sol, se associa, pessoal. O clube precisa da gente. Legal. Então, vamos divulgar aqui como que a galera vai participar dos sorteios. Então, vai ser o seguinte, especial 50 programas, vamos sortear dois ingressos pra Paraná e Corinthians. Nem começou a vender ainda, mas pode saber que esses dois estão garantidos. Então, vão ser dois ingressos. A gente não tem a definição exata do estádio, do local. É, aparentemente vai ser na Vila Capalema. Vai ser pra curva, o ingresso pra curva. Se for no Colto, também vai ser lá atrás do Gol. Também temos dois vouchers. Vouchers da Tozo Botecaria. Exatamente. Lá em São José. Teremos o voucher da Tozo Botecaria no valor de R$50. R$50. Pra comer o melhor pão com bolinho de São José, hein. Vai lá, toma uma beira, come, porção, pô, lá. É bom demais, gente. E também tem um voucher de R$70 da Polpetas. Pizzaria. Então, tem aí pra todos os gostos. Então, não deixe de participar. Então, você vai precisar marcar três amigos nos comentários, dentro de um comentário. Mas você pode marcar quantos comentários quiserem. Aí você também tem que curtir a página da TV Voz da Vila e compartilhar o nosso programa de número 50. E não esqueça, tem que compartilhar em modo purgo, senão a gente não consegue ver que você participou. Beleza? Temos abraço? Temos abraço. E aí? Então, primeiramente vou mandar um abraço pro pessoal do Esporte Clube Olímpico barra Penágua, time no qual eu faço parte. E mandar um beijo pra minha namorada, galera. Boa. E você, Elana? Um abraço também pro pessoal da página Paraná Mil Grau, que eles têm me cobrado aí. E um abraço pra toda a nação paranista, os amigos paranistas, os familiares paranistas, só os paranistas. Boa. Eu vou estender meu abraço a todo mundo aí, de novo, que participa aqui da nossa bancada. Por trás da câmera também. Tem o Ferinha, nosso parceiro de sempre. Então, todo esse pessoal, um abraço pra vocês. E obrigado. Vocês têm a agradecer. Chegamos ao número 50 e que venha o programa 100 aí. Valeu, galera. Um abraço. Semana que vem tamo aí. E vamos pra cima que tem estreia no Brasileirão. É nóis. Valeu. E não esqueçam de continuar acompanhando a gente em todas as redes sociais. Arroba TV Voz da Vila. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí